Moradores da Zona Oeste estão incomodados com a circulação intensa de veículos pesados na região. Esta é a Rua Graciliano Ramos, no Parque Residencial Cacique, onde fica uma empresa que recebe grãos. Como o pátio está lotado, muitos caminhões carregados ficam estacionados na rua, aguardando vaga. Não há interrupção no trânsito, mas o trecho requer atenção dos motoristas.